Muito bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados, bom dia a todos que nos acompanham em mais uma reunião da nossa Comissão de Constituição e Justiça, dentro do quórum regimental, declara aberta a 24ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas senhorias receberam nos seus gabinetes a ata da 23ª reunião, a qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, com votação, eu concordo com o que se encontra, permanece com o que estão, aprovada a ata. Eu consulto V. Exª sobre a ordem dos trabalhos, a deputada Paulinha está em Brasília e me pediu da possibilidade de ela arrebatar os seus projetos antes, em função de uma agenda que tem na sequência de Brasília. Temos acordo? Muito obrigado. Com a palavra a deputada Paulinha. Obrigado, presidente. Obrigado aos meus colegas pela compreensão. Eu trago, senhor presidente, o parecer à emenda substitutiva global ao PL 309.2020, de autoria do nosso colega deputado Ismael dos Santos, que estabelece a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica, decorrente da violência doméstica e familiar. A contratação de administração pública está... O projeto, ele já tinha para ser favorável ao nosso. Retorna a CCJ agora... A emenda substitutiva global, apresentada em plenário pela nossa colega Ana Campanholo, que visa tornar o projeto não somente para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica de violência, mas para todas as pessoas em geral nessa condição, tornando a nova lei enquadrar para as pessoas que têm também dificuldade de vulnerabilidade econômica. Bem, da análise da emenda, entendendo ainda que é... Entendendo ainda que a deputada Ana Campanholo é muito bem intencionada nessa condição, mas a emenda apresentada, na verdade, ela acaba descaracterizando o projeto, senhor presidente, porque, ao meu juízo, ela destina-se exclusivamente à situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar. Essa é a proposição do autor. O STF, reiteradamente, vem considerando constitucional a adoção de políticas públicas permanentes dessa natureza na proteção da mulher, forma de legislação, como destaca-se o julgamento da DI-4429-DF, que reputou o constitucional à própria lei Maria da Penha. De acordo também com a coordenadoria da delegação da mulher, as DPK, pelo menos 57 mulheres foram assassinadas em Santa Catarina nos últimos 12 meses, senhor presidente. Nós precisamos ter políticas sólidas que protejam a mulher dessa violência. E, ao nosso juízo, a adoção de uma política pública específica nesse síndrome, ela tem toda a coerência. Portanto, nós votamos pela rejeição da emenda substitutiva global apresentada, mantendo o projeto de lei do deputado Ismael dos Santos com a sua redação original. Presidente, eu vou pedir vista até que a autora da emenda possa chegar na... Eu vou pedir vista em mesa, até que a Ana Campagnolo possa iniciar os seus trabalhos e ela pode defender a sua visão. Ok. Vista em mesa, deputado João Amin. Continua com a palavra a deputada Paulinha. Em estado, que autorização de uso do imóvel para a cidade de Boto Verá, a emenda é autoexplicativa, portanto, o nosso voto é pela admissibilidade do projeto de lei. Aparecer ao PL 245.9-2021, de autoria do governo do estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Boto Verá. Aparecer em voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra a deputada Paulinha. PL 302.1, de autoria do nosso querido colega Coronel Mocellin, estabelecer segurança escolar como espaço de prioridade especial do poder público. Projeto, meus colegas, ele, na verdade, ele cria um espaço físico fictício, né? No SPAR, viabilizando ali a atividade de ações sistemáticas no entorno das creches, escolas, colégios, faculdades e universidades em Santa Catarina. É basicamente um programa, na verdade, sem ônus efetivo e em espaços fictícios para trazer essa discussão da relevância da segurança pública no entorno dos ambientes escolares. Eu compreendo que a matéria não legisla sobre assuntos decorrentes do uso de solo urbano, o que seria daí, nesse caso, competência restrita dos municípios, e, por isso, eu vejo que o projeto, ele simplesmente procura chamar de nada em as ações preventivas em determinadas localidades, nesse caso, as escolares, sem por qualquer ônus. Por isso, o nosso voto é pela admissibilidade da matéria. Parecer ao PL 302.1, 2021, de autoria do deputado Coronel Mocellin, parecer e voto da relatura pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por isso, como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputada Coronel Mocellin. Obrigada, presidente. O último projeto que trago hoje, então, é o 236.8 de 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que torna obrigatório o fornecimento aos consumidores de segundas vias das notas fiscais na compra de produtos e da contratação de serviços nas relações de consumo emitidas por estabelecimentos instalados no Estado de Santa Catarina. Diante do curso da matéria, eu acho relevante pedirmos diligência a FEComércio, FCDL, Fiesc e também a PGE. Parecer ao PL 236.8, 2021, de autoria do deputado Kennedy Nunes, parecer e voto da relatora pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, por isso, como se encontram. Aprovado o parecer. Presidente, eu devolvo o projeto de vista em mesa sem manifestação, já que a deputada Ana se encontra agora no plenário. Colocamos, então, em discussão... Senhor presidente. ...parecer ao PL 309.8, 2020, de autoria do deputado Ismael dos Santos, parecer da relatora pela rejeição da emenda em plenário pela admissibilidade da matéria nos termos do projeto original. Em discussão, deputada Ana Campanhoro com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Eu acho muito estranho esse fenômeno, não é a primeira vez que acontece, inclusive, teve um momento em que eu tive que discutir isso no plenário. Uma emenda que expande um direito, como aqui nós vemos, reserva de vagas para mulheres, e a minha emenda pretende expandir o direito de forma isonômica, como prevê a Constituição, numa comissão de Constituição e Justiça, receberam um parecer de inconstitucionalidade ou de inadmissibilidade. Eu acho isso extremamente estranho. Por que a reserva de vagas é apenas para mulheres em situação de vulnerabilidade decorrente de violência doméstica? Só na Inglaterra os dados demonstram que 40% das vítimas de violência na Inglaterra são homens e crianças e adolescentes e o menor aprendiz. E outra pergunta, e aquele idoso que sofre violência doméstica e que vai para o mercado de trabalho procurar qualquer espaço? Pode até não ser o caso que se aplique aqui, mas nós temos também os pares homossexuais que estão buscando a igualdade de direitos. Então, se eu tenho dois homens que se relacionam em união estável, um deles é vítima de violência doméstica, ele não pode acessar esse projeto de lei do deputado Ismael dos Santos porque a emenda que estendiu o direito a ele foi considerada inconstitucional. Eu acho isso muito estranho, senhor presidente, então vou solicitar vista em gabinete da minha própria emenda. Obrigada. Vistas em gabinete, a deputada Ana Campagnolo. Obrigado, deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Obrigada aos colegas por me permitirem fazer o meu relato antes para poder seguir na minha audiência. Um abraço a todos. Muito obrigado. Nós temos, antes de passar a continuidade, que será o deputado João Amin, nós temos matérias pendentes de votação com devolução de vistas do deputado Coronel Mousselin, que não faz mais parte da comissão, e nós temos que dar prosseguimento às matérias. retornou para a análise de plenário, PL 42.0, 2019, de autoria da deputada Ada de Luca, que estabelece promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra mulheres. A relatora foi a deputada Paulinha e teve o voto pela aprovação do texto original. E, como estava em vistas com o deputado Coronel Mousselin, não apresentou vistas, nós colocamos em votação o parecer de 11 de 5 de 2021 da deputada Paulinha, que é pela aprovação da matéria. Sr. Presidente, novamente, a mesma situação que aconteceu com o outro projeto de lei. Estabelece promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas na prevenção e combate à violência, como se a violência fosse um problema de sexo, não um problema de impunidade, um problema que se estende tanto com crianças, adolescentes, idosos, homossexuais. E nós, novamente, apresentamos uma emenda no mesmo sentido de igualdade e de isonomia constitucional e esse fator se repete. Esse projeto estava com vistas no ao deputado Mousselin. Eu posso pedir vista? Pode. Obrigada, Sr. Presidente. Vistas em gabinete à deputada Ana Campagnolo. Mesma coisa, o PL 076-2019, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que altera a Lei nº 16.861, que disciplina a admissão de pessoal por prazo determinado no âmbito do Magistério Público Estadual para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público. O parecer, também vistas com o deputado Coronel Mousselin, e nós temos um parecer da relatora pela inadmissibilidade da matéria por vício de iniciativa do dia 4 de fevereiro de 2020. É esse o parecer que nós colocamos em discussão. Sr. Presidente, o parecer é da deputada Paulinha, correto? Relatório da deputada Paulinha? Da deputada Paulinha. Contrário, apenas esclarecendo, esse é um projeto de lei que incorpora à lei do magistério a necessidade de se apresentar a um exame toxicológico. Os professores já fazem uma série de exames quando admitidos no concurso e em vias de assumirem a vaga. Então, um dos argumentos ditos comumente contra este projeto de lei é o fato de ser um exame relativamente caro, em torno de R$ 300. No entanto, esse professor acabou de se tornar um funcionário público. Ele vai assumir a vaga, evidentemente. E esse exame toxicológico indica que não houve uso de drogas nos últimos seis meses. Então, garantindo que o professor que vai para a sala de aula, na mesma sala de aula que recebe todos os anos o programa da Polícia Militar, o PROERD, que combate as drogas, vai garantir que esse professor também não seja um usuário de drogas. Então, apenas esclarecendo de que se trata esse projeto, que eu achei muito estranho, a deputada Paulinha relatou contrariamente. A mesma deputada que combate a violência, o crime contra a mulher. Por que estranho isso? Porque, geralmente, sob efeito de drogas, essas situações de violência acontecem. Então, não consigo ver conciliação entre um fato e outro. Então, muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudillac. Eu, para não alongar os debates, se bem que seus colegas quiserem, é direito e é interessante, eu gostaria de pedir vistas em gabinete, senhor presidente. Vistas em gabinete, o deputado Maurício Scudillac. Só complementando e cumprimentando o deputado Moacir Sopelsa, que já se faz presente, o deputado José Milton Schaefer, que também se faz presente. Então, nós estamos com o quórum 100%. Com a palavra agora, o deputado João Amin, para os seus relatórios. Presidente, eu vou fazer um desafio ao deputado Cobalchini para fazer, no máximo, o dobro do meu tempo, o relato dos projetos dele. Eu vou fazer em bloco o PL 130 de 2021, deputado José Milton Schaefer, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício de informar a substituição do queijo, requeijão e de outros produtos lácteos por análogos. É o PL 286.7, autoria do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre a obrigatoriedade de assinatura de termos de ciência e responsabilidade que coloca a pessoa no fim da fila de vacinação contra o Covid, caso ela recuse a vacina disponível na unidade de saúde, onde possui cadastro no momento adequado de chamamento. e o PL 294.7, 2021, deputado Ricardo Alba, que dispõe sobre a isenção do ICMS nas saídas internas e interestaduais de veículos automotor novo, quando adquirido por pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas diretamente por intermédio de seu representante legal. As diligências são a Abrazel, Casa Civil, Detran e Secretaria de Estado da Fazenda. Pareceres aos PL 130.0, 2021, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, PL 286.7, 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, e PL 294.7, 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento das matérias. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com os pareceres, perguntam como se encontram, aprovado o parecer. Eu duvido que alguém vai conseguir bater o deputado João Amin hoje, vai ficar difícil. Obrigado, deputado João Amin. Passamos agora à deputada Ana Campanholo. Obrigada, senhor presidente. Nós temos alguns projetos sobre nossa responsabilidade, vou tentar ser mais rápida do que o deputado Amin. O primeiro é o 228.8, do deputado Laércio Schuster, que altera a denominação de parte da rodovia SC 390, trecho compreendido entre a cidade de Celso Ramos até a localidade de Santo Antônio, no município de Celso Ramos, para Vanderlei Schoens. Muito simples, nosso pedido é de diligência à Casa Civil, Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Parecer ao PL 228.8, 2021, de autoria do deputado Laércio Schuster. Parecer e voto da relatora é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, perguntam como se encontram. Aprovado o parecer. Segundo projeto sob minha responsabilidade, o 279.8, de autoria do deputado Jair Mioto, que denomina João André Corrêa, ponte sobre o rio Itajaí Mirim. Até é um pouco desconfortável fazer um voto contrário a um projeto tão simples e tão meritório, mas esta via é de jurisdição municipal, ou seja, não pertence ao plano rodoviário estadual. O que nos leva a apresentar um parecer pela inadmissibilidade do projeto do deputado Jair Mioto. Parecer ao PL 279.8, 2021, de autoria do deputado Jair Mioto. Parecer e voto da relatora pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pronuncio como se encontram. Aprovado o parecer. Da mesma forma, temos ainda o projeto de lei número 176.2, de 2019, de autoria do nosso colega deputado Fernando Kreling, que altera o artigo 10 da lei número 16.157, de 2013, que dispõe sobre normas e requisitos mínimos para prevenção e segurança contra incêndio e pânico e estabelece outras providências. Bom, o projeto de lei muito meritório também do deputado Fernando Kreling, no entanto, é inconstitucional, visto que fere diretamente o artigo 108 e o inciso 1º, 2º e 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina, que estabelece que esta competência de avaliação cabe ao corpo de bombeiros militar de Santa Catarina. Citamos aqui na nossa justificativa, que é até relativamente longa pela simplicidade do projeto, a observância da lei KISS, relativa à boate KISS, e a proposta do deputado Fernando Kreling quer que o Conselho delibere a esse respeito. E sabemos que o Conselho é simplesmente consultivo, ele não pode tomar decisões, então, o nosso parecer é pela inadmissibilidade, no entanto, ressaltando a excelente intenção e mérito do projeto do deputado Fernando Kreling. Parecer é o PL 176.2 de 2019, de autoria do deputado Fernando Kreling, parecer e voto da relatura é pela inadmissibilidade da matéria. Senhor presidente, peço vistas em gabinete. Vista em gabinete é o deputado Waldir Cobalchini. Por último, está sob minha responsabilidade o polêmico projeto do deputado Sargento Lima, número 0013.1 de 2021, muito discutido aqui na Assembleia, nas redes sociais também, sobre o fim da requerida dos policiais militares. Da mesma forma como fizemos com os projetos anteriores, este projeto de lei do deputado Sargento Lima invade competências, razão pela qual o nosso parecer também é pela inadmissibilidade. Como o assunto é importante, não que os outros não sejam, mas bastante relevante, discutido e polêmico, eu vou pedir licença aos deputados para ler três parágrafos do nosso voto. Inicialmente, destaco a nobre iniciativa do deputado proponente, entretanto, é necessário pontuar que existem vícios insanáveis na mesma proposta, visto que viola o princípio da separação dos poderes, invadindo competência exclusiva do Executivo. Por esta razão, também é evada de inconstitucionalidade material. Em relação ao vício de iniciativa, constatou-se que a Lei 6.218 de 83 dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Santa Catarina, órgão que se pretende ter funcionamento alterado por este projeto de lei complementar que está vinculado à Secretaria de Segurança Pública na esfera do Poder Executivo. Sendo assim, a iniciativa da propositura de qualquer alteração cabe exclusivamente ao governador do Estado. A inconstitucionalidade material do projeto de lei complementar em voga se dá pela violação dos princípios de separação dos poderes, ofendendo assim o que está disposto no artigo 2º da Constituição da República, caracterizando uma intromissão na função administrativa do Poder Executivo. Pelo exposto, com base nos artigos regimentais, apresentamos então este voto pela inadmissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei nº 13.1 de 2021. Aparecer ao PL 13.1 de 2021, de autor e deputado Sargento Lima. Aparecer e voto da relatora é pela inadmissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pergunte como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputada Ana. Encerrado. Obrigada, senhor. Passamos agora ao deputado Waldir Cobalchini. Presidente, com a vossa com a vossa com a vossa essência e do deputado Cobalchini e dos demais deputados, da deputada, eu pediria, tenho dois projetos para relatar, pediria se pudesse relatar que tem um compromisso daqui a alguns minutos, vou ser breve no relato. Pois não, deputado. Com a palavra. Obrigado. Eu tenho primeiro, senhores deputados, senhora deputada, senhor presidente, o parecer, a proposta de emenda à Constituição número 003.1 2021, que apresenta o inciso oitavo no artigo 85 da Constituição do Estado de Santa Catarina, atribuindo legitimidade ao defensor público-geral estadual para propor ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em que o autor e o autor deputado padre Pedro maldecer. A iniciativa vem assinada por 15 deputados, mais de um terço dos membros, fato este que afasta qualquer vício de iniciativa, não fere os princípios federativos e não atenta contra a separação dos poderes. Eu quero confessar que o meu voto aqui é favorável, vou dar meu voto favorável para que ele possa continuar tramitando, mas o Estado já criou e continua dando poder a mais um Ministério Público. Devo ter aqui todo o respeito e o reconhecimento, mas nós vamos botando cada vez mais carga no caminhão que tem cada vez menos potência. eu voto pela admissibilidade, eu acho que o projeto deve prosseguir e quem sabe ser melhor discutido. Esse é meu voto, senhor presidente. Parecer a PEC número 3.1 2021 de autoria do deputado Padre Pedro Baldeceira, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão? Presidente, eu acho que deixar para discutir mais no mérito, porque é uma questão que precisa ser bem avaliada, bem estudada, tem tantas funções a serem cumpridas, mas vamos deixar para discutir isso mais no momento adequado, eu cumprimento o deputado Sopelsa pelas reflexões, que entendo ser também pertinente, mas acho que o momento seria na hora de discutirmos o mérito aqui na comissão. Era isso. Voto pela admissibilidade. não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer do relator. Obrigado, presidente. Eu tenho também o parecer ao projeto de lei número 293.6 2021, que dispõe sobre a instituição do programa de informações sobre as doenças autoimunes no âmbito do Estado de Santa Catarina. Autora é a deputada Dirce Reichscheider. A matéria tem inegável revelância social e interesse público, visa de forma preventiva propor programa para orientar e conscientizar com informações sobre as doenças autoimunes, garantindo acesso à saúde aos necessitados. O projeto foi iniciado pela forma legal, ordinária, em relação à constitucionalidade. à matéria, salvo o melhor juízo, se encontra em conformidade com as disposições legais vigentes, não havendo óbvios para sua regular tramitação. Nesta comissão, voto pela admissibilidade do projeto então de número 293.6 2021, seguindo as comissões de finanças após a comissão de saúde. Esse é meu voto, senhor presidente. Aparecer ao PL 293.6 2021, de autoria da deputada Dirce Heide Scheider. Aparecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordo com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Agradeço, senhor presidente, era isso que eu tinha. E agradeço também aos deputados que me concederam a oportunidade de antecipar o relatório dos dois projetos. Obrigado também, deputado Cobalchini. Obrigado, deputado Sopelsa. Agora sim, com a palavra, deputado Waldir Cobalchini. Senhor presidente, senhora deputada Ana, deputada Paulinha, senhores deputados, Projeto de Lei 113.9 de 2019, ele já tramita há algum tempo, aliás, aguarda a tramitação, foi requerido de diligência, embora eu entenda de que a instituição de fundo, que é o que propõe o deputado Altair, é instituir o fundo de manutenção e conservação de rodovizos estaduais. Eu entendo, deputado Zé Milton, líder do governo, que seja uma prerrogativa do Poder Executivo, mas para evitar que haja dupla interpretação, eu estou solicitando a diligência aqui à Procuradoria Geral do Estado, através da Casa Civil, para posteriormente fundamentar, então, o nosso parecer, de forma que a gente possa ou continuar a sua tramitação ou sugerir ao Executivo, quando fui secretário de Institutura, postulei que o Executivo encaminhasse um fundo estadual para manutenção e conservação rodoviária, infelizmente, não alcancei o meu intento. Eu acho meritório esse projeto, no entanto, penso de que deve ser prerrogativa do Executivo, mas para fundamentar o meu parecer, eu estou pedindo diligência, então, à Procuradoria Geral do Estado. O parecer é o PL 113.9, de 2019, de autoria do deputado Altair Silva. O parecer e o voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, promessa como se encontram. aprovado o parecer. Projeto de lei 313.4, 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que pretende proibir a prática de atendimento privilegiado pelo prestador de serviços de saúde, sendo ele o profissional cooperado ou contratado entre o paciente coberto por plano ou seguro privado de assistência à saúde e o paciente atendido após pagamento à vista, chamando de atendimento particular. Eu faço requerimento de diligência o presente projeto de lei à Secretaria da Casa Civil e também à Procuradoria Geral do Estado e à Secretaria do Estado da Saúde. Parecer ao PL 313.4, 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunto como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 242.6, 2020, iniciativa do deputado do coronel Mocelin, que pretende autorizar a remoção e utilização sem prévia autorização ambiental oficial da vegetação danificada por severos fenômenos climáticos ocorridos com repercussão difundida e confirmada por órgãos públicos. Nesta Comissão de Justiça, foi aprovado o parecer pela unanimidade de seus membros nos termos da emenda substitutiva global de folha 28, de autoria do relator, deputado Romil Titon. Esta emenda substitutiva tem o fim de adequar o projeto de lei sob exame às regras estabelecidas pela Lei Complementar 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências no sentido de, primeiro, corrigir os aspectos formais quanto à técnica legislativa, segundo, compatibilizá-lo às mencionadas instruções normativas e resoluções do CONSEMA e que regulamentam a remoção e o aproveitamento do material lenhoso danificado por eventos climáticos extremos. A Comissão de Finanças também aprovou a matéria por unanimidade de seus membros. Por sua vez, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou também por unanimidade o parecer do relator nos termos da emenda substitutiva global da Comissão de Justiça e da subemenda modificativa à folha 43. Por último, na Comissão de Agricultura e Política Rural, restou aprovado o parecer nos termos da emenda substitutiva global da Comissão de Justiça e da subemenda apresentada pela deputada Marlene Fengler. Na Comissão de Turismo, tão somente alterou a redação da emenda substitutiva global às folhas 28. A matéria volta a tramitar perante esta Comissão de Constituição e Justiça para que se proceda à análise do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa da subemenda proposta pela deputada Marlene Fengler. meu voto, senhor presidente, é pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva global e da subemenda apresentada pela deputada Marlene apenas em relação à técnica legislativa. Parecer ao PL 242.6 2020, de autoria do deputado coronel Monsselin. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria nos termos da emenda substitutiva global e subemenda modificativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados, concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 43.1 2021, de autoria do deputado doutor Vicente Caro Prezo, que pretende denominar o Centro de Eventos de Balneário Camboriú com o nome de Centro de Eventos Júlio Tedesco. Eu já fui relator nesta comissão. O projeto tramitou e recebeu uma emenda apenas em relação ao local do Centro de Eventos, situado no quilômetro 137 da rodovia BR-101 no município de Balneário Camboriú. Foi apenas essa alteração. Então, o meu voto é pela aprovação, não mais admissibilidade, pela aprovação do projeto de lei. Parecer ao PL 43.1 2021, de autoria do deputado Vicente Caro Prezo. Parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 165.0 2021, de autoria do deputado Coronel Mocilin, que pretende instituir a política estadual do sistema integrado de informações sobre mobilidade urbana e segurança viária no Estado de Santa Catarina, denominado Observatório de Mobilidade Urbana e Segurança Viária de Santa Catarina, que tem por finalidade o ordenário analisar todos dados sobre mobilidade urbana e segurança viária no âmbito do Estado, bem como promover a integração entre os órgãos de trânsito e transporte. Houve um pedido de diligência e as manifestações que retornaram. Farei uma breve leitura. A Polícia Militar de Santa Catarina conclui que o projeto em questão fere o princípio da separação de poderes previsto no artigo 32 da Constituição Estadual e do artigo 2º da Constituição Federal. A Secretaria do Estado da Educação entendeu que, embora meritória, a proposição parlamentar não merece trânsito, eis que, como dito, a matéria proposta interfere em competência exclusiva do Poder Executivo. Por sua vez, a Secretaria do Estado de Infraestrutura e Mobilidade, acolhendo o parecer também da Procuradoria Geral do Estado, que sinalizou no sentido de que a viabilização deste PL pode ser de grande impacto financeiro para a Secretaria da Infraestrutura e ainda pela inviabilidade do projeto de lei, tendo em vista os apontamentos das respectivas gerências da Secretaria. Ainda, a Procuradoria do Estado opinou pela inconstitucionalidade do projeto de lei, tendo em vista a ocorrência de inconstitucionalidade formal subjetiva por vício de iniciativa no que se refere às atribuições dos órgãos e entidades vinculadas ao Executivo, bem como inconstitucionalidade material por ofensa ao princípio da separação de poderes e criação de gastos não previstos na lei orçamentária. Vislumbro obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço a razão pela qual sigo os entendimentos dos órgãos da administração trazidos em meu parecer. Sugiro ao autor da proposição o envio de indicação ao Poder Executivo, deputado José Milton, para que este faça uma análise da viabilidade do envio de uma proposta a esta Casa Legislativa. Voto, senhor presidente, pela rejeição e arquivamento do presente projeto de lei, embora considere meritório. Aparecer ao PL 165.0 2021 de autoria do deputado Coronel Mocelin. Aparecer e voto do relator pela rejeição da matéria. Em discussão. Senhor presidente, vista em gabinete deputada Ana, por favor. Vista em gabinete deputada Ana Campagnolo. Continua com a palavra o deputado Cobolquia. Projeto de lei 255.021 de autoria da deputada Paulinha, que visa instituir a semana de combate à prevenção ao vitíligo a ser realizada anualmente na semana que compreender o dia 25 de junho e dia mundial de combate ao vitíligo. Nós fizemos um requerimento de diligência e as manifestações da Procuradoria Geral do Estado. Não se verifica qualquer óbice constitucional ou legal no trâmite do projeto de lei. Da mesma forma, a Secretaria do Estado da Saúde conclui que o projeto de lei atende o interesse público dos catarinenses e não ostenta vício de inconstitucionalidade. A razão pela qual o meu voto é pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer ao PL 255.0 2021 de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, para ver como se encontram. Aprovado o parecer. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício Scudillac, pela ordem. No projeto anterior, no 165, o senhor concluiu a votação pela rejeição e daí a deputada Ana pediu vistas. Como é que era aquele ali que ela pediu vistas? Estava em discussão a hora que ela pediu vistas, senhor? Não tinha nenhuma razão ainda. Vossa Helena disse que em permanência pela rejeição e daí ela pediu o visto, mas não tem objeção, só para saber como ficou. Eu acho que ele apenas apresentou, indicou qual era o parecer, não estava dando a resposta. Eu não declarei o resultado e concedi vistas em gabinete que pediu em tempo. Obrigado, senhor presidente. projeto de lei 264.1 2021 de autoria de iniciativa do governador de Estado que acrescenta o artigo 25A à lei 6.745 de 85, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina para autorizar a administração pública e estadual a regulamentar o regime de trabalho remoto, possibilitando aos servidores públicos estaduais o desempenho de suas atividades e funções fora dos respectivos órgãos e entidades de maneira permanente ou periódica, prioritariamente com a utilização de recursos de tecnologia da informação. A Procuradoria Geral do Estado, por óbvio, mas farei uma leitura breve, ao concluir pela constitucionalidade e legalidade do projeto em comento, reforça seu entendimento de que, na redação do artigo 25A, parágrafo 3º, resta claro que a efetivação do trabalho remoto é de competência discricionária do gestor público, não se constituindo em direito subjetivo do servidor e que tal regime somente poderá ser executado no caso de atribuições cujos desempenhos e resultados possam ser objetivamente mensurados, resguardando-se desta forma possíveis demandas judiciais acerca da matéria. Ainda segue o Procurador-Geral do Estado apresenta sua posição favorável à proposta, destacando que a redação proposta é sucinta, prevendo hipótese de regulamento e que permitirá modulação pelo chefe do Poder Executivo da aplicação do Instituto de Trabalho Remoto ao cenário de diversidade de órgãos e carreiras da administração pública estadual. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina assim se manifestou. O regime de teletrabalho adotado pelo Ministério Público de Santa Catarina constitui-se em modalidade laboral executada em parte ou em sua totalidade. Forma do ambiente institucional por meio de utilização de tecnologias de informação e comunicação refletindo assim uma mudança de paradigma nas relações laborais, promovendo maior ênfase na produtividade e na qualidade de vida do trabalhador em detrimento do controle da quantidade de horas trabalhadas presencialmente. Isto se reflete numa nova cultura gerencial voltada para resultados com metas e feedbacks. A presidência do Tribunal de Contas de Santa Catarina severa que da sua da leitura do projeto de lei encaminhado verifica-se que inclui no estatuto funcional uma prática já utilizada pela administração porém normatizada por atos esparsos. O presidente do Tribunal de Justiça se manifestou pela anuência ao projeto de lei de modo a regulamentar o desempenho das atividades dos servidores públicos do Estado de Santa Catarina em regime de trabalho remoto, tendo em vista que já há harmonia entre o PL em comento e os regramentos internos deste Poder Judiciário referentes ao trabalho não presencial. na exposição de motivos a Secretaria de Estado da Administração opina pelo preenchimento dos quesitos de constitucionalidade e legalidade da boa técnica legislativa necessários a sua aprovação destacando que a autorização proposta não apresenta aumento de despesa com a folha de pagamento evidenciando a sua viabilidade e conclui o Secretário de Estado da Administração Abre aspas O avanço da transformação digital e as inúmeras possibilidades proporcionadas pela tecnologia fazem com que o teletrabalho seja uma realidade cada vez mais comum o que se fez provar no atual momento de pandemia em que os órgãos e entidades foram instados a trabalhar de forma remota para compatibilizar a necessidade de se manter os serviços públicos com a necessidade de resguardar os servidores de possibilidade de contágio pelo Covid-19 Importante fazer menção dos dispositivos trazidos no novo parágrafo 2º do artigo 25A do Estatuto dos Servidores Públicos Civis definindo claramente que os atos do Governador de Estado dos Presidentes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina do Tribunal de Justiça de Santa Catarina do Tribunal de Contas de Santa Catarina do Procurador de Justiça e do Defensor Público Geral estabelecerão os termos e condições para aplicação do disposto neste artigo assim senhor presidente no âmbito desta comissão meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei 264.1 2021 parecer ao PL 264.1 2021 de autoria do Governador do Estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer por fim senhor presidente creio que foi um pouquinho mais que o dobro deputado não conseguia atender foi longe foi longe mas o projeto de lei 298.0 2021 de autoria Governo do Estado que autoriza a doação de imóvel no município de Irineópolis com a finalidade de utilização do espaço para atender Secretaria Municipal de Saúde a unidade de vigilância sanitária e a unidade de vigilância epidemiológica entre outras atividades voltadas a prestação de serviços de saúde à população voto pela admissibilidade do presente projeto de lei parecer o PL 298.0 2021 de autoria do Governador do Estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer com a palavra deputado Maurício Scudillac obrigado senhor presidente eu vou retirar de pauta colegas da comissão o PL 207.3 que dispõe sobre a vedação de ocupação de cargos empregos e funções de autoria deputado Gessé Lopes eu recebi o parecer da procuradoria no sentido da inconstitucionalidade mas vamos estudar e uma construção para esse projeto junto com o deputado Gessé Lopes também tenho para relatar pois não também tenho opa desculpa presidente também tenho para relatar projeto de lei 59.9 de autoria deputado Marcos Machado que estabelece aos condomínios condomínios residenciais o dever de comunicação à delegacia de polícia sobre a ocorrência de maus tratos ou abuso de animais em suas dependências o projeto nós pedimos diligência dos pareceres requeridos a PGE e a polícia civil manifestaram pela pelo prosseguimento a polícia militar opinou pelo arquivamento em virtude de vista iniciativa e por ferir separação dos poderes entrou na questão constitucional em análise sobre os aspectos constitucional dessa casa função primordial dessa comissão verificam que o projeto tenha preço fere competência privativa da União pois exige a sua matéria de direito processual penal conforme já previsto no código penal também ele vai de encontro ao que estabelece o código penal no artigo 5º nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado parágrafo terceiro qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que cai bação pública poderá é uma faculdade que o legislador estabeleceu ao cidadão poderá verbalmente por escrito comunicá-lo à autoridade policial e essa verificada a procedência das informações mandará instaurar inquérito e apurar logo que tiver conhecimento da prática de infração penal autoridade policial deverá então o código ele é transparente no sentido de que qualquer cidadão que tiver conhecimento de um crime ele pode fazer qualquer policial qualquer autoridade policial ou judiciário ela é obrigada a tomar essa atitude nós não podemos levar essa obrigatoriedade para os síndicos para os condôminos criar mais um tipo de obrigação já que todos tem essa faculdade de poder além do projeto constitucional também observar um aspecto legal pois conforme o código de processo penal qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento de infração poderá informar a autoridade policial sendo obrigatória a comunicação apenas por parte de autoridade policial outro fator que se observa é que o projeto também invade a competência privativa do poder executivo estadual ante o exposto verificada a existência de vício material por invasão de competência privativa da união e do chefe do poder executivo estadual voto pela inadmissibilidade do projeto o que acredito o colega Márcio vai concordar porque é advogado e sabe que assim está previsto na lei é o relatório que eu apresento parecer o PL 59.9 2021 de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer do relator pelo menos como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 183.1 de autoria do deputado Jean Kuma que acrescenta o artigo oitavo a a lei 16473 2014 que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências para estabelecer a obrigatoriedade de farmácias e drogarias mantém-a à disposição dos consumidores com um pêndio de bulas de medicamentos editado pela agência nacional de vigilância sanitária nós fizemos a tal alteração visa regulamentar o acesso às informações contidas nas bulas dos remédios aprovados pela Anvisa importante salientar que tal tema já é tratado exaustivamente pela lei federal que instituiu o código de defesa do consumidor no Brasil nos idos dos anos de 1990 anteriormente citado em outros pareceres presentes nesse processo as respostas à diligência destaca a da Secretaria da Saúde como também da Associação do Sindicato do Comércio Variojista e Produtos Farmacêuticos do Estado de Santa Catarina o 5Farm que segue o mesmo sentido qual seja o projeto de lei não deve prosperar visto que já existe lei federal que regulamenta a matéria desse modo o projeto em tela somente irá carretar em gastos financeiros para os empresários do ramo farmacêutico o que ao meu sentir importaria na interferência direta do Estado nas empresas privadas o que causaria um descompasso entre as farmácias de Santa Catarina com as de outros Estados ferindo o princípio constitucional da livre iniciativa artigo 70 da Constituição Federal assim como já instrumento legal federal que normaliza os direitos dos consumidores especialmente quanto a publicidade e a transparência no consumo de produtos especialmente farmacológicos exigindo que todos contenham bula informativa encartada ao projeto bem como os laboratórios já disponibilizam também ampla divulgação por meio eletrônico dessas mesmas bulas inadmissível legislar em nível estadual tornando mais um fardo aos comerciantes farmacêuticos e drogarias esta obrigação que é inerente ao produtor dos medicamentos hoje em qualquer se joga no Google bula de qualquer remédio abre na hora então ter um compêndio numa farmácia seria excesso desejo eu entendo a iniciativa do colega Jean Kuhl mas o nosso voto é pela inadmissibilidade do projeto de lei 183 2021 parecer ao PL 183.1 2021 de autoria do deputado Jean Kuhlman parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permaneço como se encontram aprovado o parecer por último senhor presidente eu tenho pedido de diligência ao projeto de lei 312.3 2021 de autoria do deputado Márcio Machado que altera o parágrafo primeiro do artigo da lei 17.077 2017 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios disporem em local único específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos diabéticos e com intolerância à lactose para evitar a contaminação cruzada dos produtos alimentícios destinados a indivíduos celíacos de acordo com o proponente desculpa o projeto visa evitar eventual incompreensão da norma por parte de comerciantes catarinenses esclarecendo que a alimentação destinada a celíacos deverá ser exposta ou armazenada em local específico separadamente de produtos da mesma categoria destinados a consumidores sem restrição alimentar para minimizar o risco de contaminação cruzada diante da repercussão do projeto de acordo com o regimento interno solicito a procuradoria geral do estado e a associação brasileira de bares e restaurantes a brasil para que se manifestem sobre a matéria a fim de substanciar as decisões a serem tomadas em prol da população catarinense é o relatório pedido de ligeração senhor presidente parecer ao PL 312.3 2021 de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão só deputado Maurício se puder incluir aí também a representatividade dos supermercados para que se pronunciem também além da Brasel que eu acredito que teríamos mais informações uma vez que os supermercados é que tem o maior volume de venda disso obrigado senhor presidente está incluído então já aí aprovado por vossas excelências aí muito obrigado gostei da gostei da sintonia do deputado Cobalchini João Amin ali quando eu relatei um abraço um abraço não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer como se encontra aprovado o parecer obrigado deputado Maurício com a palavra deputado José Milton Tom Schaefer presidente apenas devolver devolução de vistas ao PL 60.2 de 2021 cujo autor deputado Felipe Estevam e também não sei se vai pôr em votação sem manifestação que dispõe sem manifestação o projeto ele dispõe sobre a criação de um programa de escola inclusiva que visa incluir aí um professor de apoio especializado para aluno diagnosticado com transtorno do espectro autista em âmbito estadual esse projeto já existe a Secretaria da Agricultura da Educação desculpa já tenho todos os programas ali feitos inclusive até porque ele também gera custo para o poder público estadual portanto eu considero ele inconstitucional mas eu não vou fazer um voto apenas vou declarar por essas razões o meu voto contrário ao PL 60.2 por ele ser inconstitucional e por já existir programas semelhantes a esse dentro do sistema educacional estadual não só para transtorno de espectro autista mas também para outras necessidades especiais devolução de vista ao PL 60.2 2021 de autoria do deputado Felipe Estevam com a manifestação de voto contrário e o parecer nesta comissão do deputado Fabiano da Luz é pela admissibilidade da matéria em discussão presidente a secretaria da educação encaminhou ao relator toda uma documentação se manifestando contrária a aprovação desse projeto entende que ele já se encontra atendido mesmo assim claro que se respeita aqui a prerrogativa do parlamentar mas é flagrantemente inconstitucional e portanto apenas declarar mais uma vez o meu voto contrário a esse projeto não havendo mais quem queira se manifestar em votação o parecer que é pela admissibilidade deputados que não concordam permaneçam permaneçam que concordam com o parecer permaneçam como se encontram contrários que se manifestem votos contrários do deputado Waldir Cobalchini José Milton Schaefer meu voto acompanha o deputado José Milton presidente voto contrário deputado João Amin Cobalchini Maurício Scudillac José Milton e o meu voto contrário para não ter dúvida rejeitado rejeitada a matéria o deputado José Milton por favor apresenta o voto vencedor depois por favor continua com a palavra devolução devolução de vista também sem nenhuma manifestação ao PL 285.6 de 2021 cujo autor é o deputado Jerry Comper que até vou ler a emenda aqui para facilitar para os colegas proíbe as farmácias e drogarias de exigir o cadastro de pessoa física CPF do consumidor no ato da compra sem informar de forma adequada e clara sobre a abertura de cadastro o registro de dados pessoais de consumo que condicione a concessão de determinados descontos ou promoções no âmbito do Estado de Santa Catarina a nossa assessoria já esteve em contato com a assessoria do deputado Milton Obos que também tem o mesmo pedido de vista e irá apresentar um voto vista e portanto eu devolvo sem manifestação e seguirei aí o voto apresentado pelo deputado do Minuto ok e o nosso e o nosso voto para já encerrar esse tema é pelo diligenciamento da matéria a Secretaria de Estado da Fazenda o Conselho Regional de Farmácias do Estado de Santa Catarina a Associação das Farmácias Independentes da região Sul de Santa Catarina Asfarim e ao Sindicato dos Farmacêuticos no Estado de Santa Catarina Sindifarm e ao Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Vale do Itajaí Cincofarma esse é o nosso voto colocamos em discussão senhor presidente pois não eu fui não sou o relator da matéria e eu quero concordar plenamente com o pedido de diligência já havia me manifestado inclusive na semana passada sobre esta possibilidade então dizer que voto a favor muito obrigado deputado Cobalchini em votação pedido de diligência deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer continua com a palavra deputado José Milton deputado Milton eu quero aqui apresentar um pedido de apensamento aos seguintes projetos PSA Projeto de Sustação de Ato número 02.8 de 2021 cuja autora e a eminente deputada Ana Campagnolo que nos prestigia com a sua filha nesse plenário aqui referido o projeto susta dispositivos do decreto número 1408 de 11 de agosto de 2021 que dispõe sobre as atividades essenciais da educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das redes públicas privadas relacionadas à educação infantil ensino fundamental nível médio educação de jovens e adultos ensino técnico superior e afins durante a pandemia da covid-19 também peço o apensamento do PSA 03.9 de 2021 cuja autora também a deputada Ana Campagnolo que susta o mesmo decreto 1408 de agosto de 2021 que dispõe sobre as atividades essenciais na educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das redes públicas privadas relacionadas à educação infantil e assim sucessivamente até o ensino superior durante o período da pandemia da mesma forma também o PSA 04.0 de 2021 cujo autor é o eminente deputado Gessé Lopes que susta o artigo 6º do mesmo decreto 1408 de 11 de agosto de 2021 então eu solicito aqui através do requerimento o apensamento também da referida emenda que susta do PSA 02.8 que susta dispositivos do decreto 1408 da mesma forma de 2021 que dispõe sobre as atividades essenciais da educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades da rede pública e privada relacionadas aí da educação infantil até o ensino superior durante o período da pandemia referida a autora deputada Ana relator nessa comissão deputado José Milton Schaeffer tendo em vista haver aí três proposições tratando da sustação do mesmo decreto expedido pelo governador do estado tendentes a desobrigar a aplicação da vacinação entre os cidadãos catarinenses requeiro a pensamento das propostas de sustação de atos número 3.9 4.0 propondo nos termos regimentais a tramitação conjunta das referidas propostas que são ligadas ao mesmo decreto parecer as propostas de sustação de atos 2.8 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo 3.9 2021 da deputada Ana Campagnolo e 4.0 2021 de autoria do deputado Gessé Lopes parecer e voto do relator é pelo apensamento das matérias para tramitação conjunta em discussão senhor presidente gostaria apenas de um minuto de atenção dos colegas nós já entendemos inclusive conversando com o governo com o secretário da Casa Civil que o nosso projeto de sustação 0003 está bastante ousado por sustar o decreto inteiro do governador e enquanto que o PSA 2.8 muito mais modesto susta apenas o artigo o parágrafo que menciona a obrigatoriedade da vacinação aos professores a gente compreende inclusive pelas inúmeras mensagens ligações que o nosso gabinete tem recebido que é de fato lícito legítimo que o estado seja obrigado a fornecer a vacina mas não entendemos que o cidadão deva ser obrigado a tomar qualquer tipo de medicamento principalmente este elaborado em caráter emergencial e ainda em fase de teste nenhuma vacina foi desenvolvida com tanta rapidez então a gente vai manter aí o nosso interesse pela aprovação do PSA 2.8 e depois vamos procurar os meios corretos de proceder com o pedido de arquivamento do nosso projeto de sustentação de ato 3.9 continuem discussão não havendo mais quem queira discutir em votação deputados concordo com o parecer do relator que é pelo apensamento e tramitação conjunta permaneço como se encontram aprovado o parecer presidente quero aqui apenas pedido de diligência ao projeto de lei 282.3 de 2021 cujo autor é o deputado Márcio Machado que dispõe sobre o uso de resíduos sólidos da construção civil nas obras de pavimentação asfáltica e ou de conservação de vias públicas de responsabilidade do estado de Santa Catarina bem como também naquela sobre a gestão dos municípios quando total ou parcialmente custeadas por recursos do tesouro do estado o autor tem por objetivo aqui determinar a utilização e uso dos referentes resíduos e nesta fase do processo legislativo é de competência da comissão da comissão de justiça a análise da admissibilidade desse modo para melhor poder esclarecer algumas dúvidas nós solicitamos diligência nesta casa para a secretaria de estado da infraestrutura e mobilidade e a federação catarinense dos municípios a fecam e também a procuradoria geral do estado parecer ao PL 282.3 2021 de autoria do deputado Márcio Machado parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer nós temos apenas dois projetos para para relatar e o primeiro deputado Zé Milton concluiu né eu queria apenas já concluir sim porque eu vou pedir para retirar de pauta o projeto 163.8 de 2021 cujo autor é o deputado Ricardo Alba desculpa desculpa somente tranquilo desculpa deputado fui pela sequência aqui não vi que tinha esse retirado de pauta muito obrigado requerimento de apensamento do projeto de lei 291.4 2021 ao projeto de lei 419.2 2019 projeto de lei 291.4 de autoria da deputada Marlene Fengler dispõe sobre a fixação de placas informativas nas unidades públicas privadas de saúde localizadas no estado de Santa Catarina sobre a adoção de nascituro e adota outras providências esse já tramita na casa o projeto de lei 419.2 2019 com os mesmos termos em função disso nosso requerimento de apensamento ao PL 419.2 2019 em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer parecer ao projeto de lei 269.6 2019 que dispõe sobre habitação e o trânsito de animais domésticos em condomínios autoria do deputado João Amin esse projeto foi já aprovado no âmbito desta comissão sobre o parecer desse relator no dia 24 de setembro de 2019 ainda na comissão de economia ciência e tecnologia minas e energia foi aprovado o parecer contrário ao projeto sugerindo a ausência de interesse público sobre a alegação de conflito a livre disposição de propriedade na sequência a matéria recebeu emenda substitutiva global de autoria do deputado Márcio Machado com comandos adicionais visando um vedar a restrição de acesso dos animais por entrada e horário específico dois vedar a acomodação dos animais em locais impróprios três encaminhar procedimento de adestramento nos casos de excesso de ruído pelos animais no dia de 30 de março deste ano no âmbito da comissão de turismo e meio ambiente a proposta também foi aprovada com o parecer da relatora deputada Marlene Fermengler nos termos da emenda substitutiva global citada que por fim conforme os ditames regimentais retornou para esta comissão para análise da respectiva emenda eu voto em função das considerações que ampararam ampararam o parecer contrário no âmbito da comissão de economia ciência tecnologia e minas e energia solicitando flagrante violação do direito constitucional a livre disposição de propriedade e destaco o seguinte apesar de muitos condomínios ainda hoje dispôr por convenções estatutos e regimentos sobre a proibição da circulação de animais domésticos fato é que tal proibição torna-se nula a qualquer momento em que suscitada por condomínio vez que contrária a própria Constituição Federal contraria a própria Constituição Federal a exceção é limitada aos casos em que for demonstrado a perturbação do sossego saúde e segurança dos demais moradores despacho do STJ sobre essa matéria o tema encontra-se pacificado no âmbito jurídico onde a disposição da propriedade prevalece sobre normativa infraconstitucionais que versem sobre a vedação e limitação da circulação de animais domésticos em condomínio restando assim atendidos pelo projeto em questão a guarida dos direitos fundamentais do condomínio exercer sua vontade a qualquer tempo evitando inclusive celeumas processuais nessa toada esse relator entende que tanto a redação original quanto o texto aprimorado objeto desse parecer encontram-se em consonância com o ordenamento constitucional legal portanto o nosso voto é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global das páginas 13, 14 e 15 esse é o relatório coloco em discussão a matéria não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer não temos mais senhor presidente matérias pois não deputado Cobalquini só uma curiosidade de minha parte embora não seja um assunto afeto a CCJ mas como tem três integrantes da CCJ que assim como eu foram homenageados lá em Rio do Sul eu indago por curiosidade que eu não sei a razão pela qual estamos presentes num outdoor vossa excelência deputado Zé Milton eu e o deputado Marcos Vieira patrocinado pela praça que eu não consegui entender a razão pela qual nós recebemos essa essa homenagem e a minha curiosidade se o senhor que é de Rio do Sul sabe qual foi o motivo talvez de Rio do Sul alguém esteja motivado por mim então eu peço desculpa por estar os colegas fazendo parte desse outdoor com certeza em função da votação da Previdência e acho que nós vamos receber outros outdoors desse da Pras que quando nós justamente devemos votar aqui um projeto de lei complementar para tratar da segurança pública que na minha visão eu vou estar sujeito novamente a que eles me coloquem nesse outdoor obrigado deputado Cobalchini não havendo mais assuntos a tratar declaro encerrada essa reunião convocando outra para dia e horário regimental muito obrigado e aí Tchau.